Me falaram que quando a gente tá menstruada, a gente não pode malhar, lavar a cabeça, ir na piscina. Quando eu era garota, diziam que mulher menstruada não podia fazer bolo porque ia solar. Isso tudo é lenda. A mulher pode, deve levar uma vida normal. Praticar esporte, nadar, fazer exercícios físicos e até fazer bolo. Mas eu vou nadar com absorvente? Você pode usar absorvente interno. Mas mesmo sendo virgem? Isso é outra lenda. Mesmo sendo virgem, a mulher pode usar absorvente interno. Ela não vai perder a virgindade por causa disso. É só ir no ginecologista um pouco antes e ele verifica o tamanho ideal e ver se não tem problemas. Eu não sabia disso. Foi muito bom vir aqui. Aprendi tanta coisa. Ah, e você não queria vir, né? Não. Cara, eu fui muito burro, sabia? Eu não devia ter feito o que você mandou, não. Agora não tem show do Black Lions e eu vou sair com a Letícia. E a culpa é minha. Eu falei pra você convidar a Letícia. Não pra ficar inventando historinha de amiga que deu furo. Agora a Letícia entendeu errado e você dançou, meu amigo. Pior que nem dá pra comprar outro ingresso, né? Tá tudo esgotado. Mas por que você não convidou a Letícia como manda o figurino? Ah, eu fiquei com medo de levar fora. Que cara adulto com medo de levar fora. Pelo amor de Deus, casca! Tem jornalista e fotógrafo pra caramba, hein, Renato? É. O pai da minha não briga em serviço. Ele é o papa da divulgação. A empresa dele é a melhor da cidade, se não do país. Que responsa, hein? Ah, caramba. E aí, galera? Tudo pronto para o nosso show juntinhos? Tudo, tudo pronto. Olha só, vocês têm que arrebentar hoje, hein? Esse show vai abrir com chave de ouro a carreira de vocês. Não, beleza, demorou. Ok? Vou anunciar vocês, hein? Vamos nessa? Fui. Boa noite, galera! Boa noite, galera do Rocket Song! É com muito orgulho que eu apresento pra vocês o primeiro show da dupla Bia e Bia Gnato! Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Teu jeito todo especial de ser Fico louco com você Quint, será que essa periguete vai ficar o show inteiro dando em cima dele? Espero que não, né? A Bernardo falou que ia dar um toque nela, vamos ver se funciona. Meu pensamento voa de contra o teu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Quantas vezes eu dancei É, Cris, parece que ela não tá levando muito a sério o toque dele, não, né? Quantas vezes eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero Fico A emoção Mexer teu coração Saltar com mim Fico louco Todo mundo vê Que eu quero é só você Ô, Lizzy O que cara é essa? O que houve? Ah, uma coisa horrível O que foi? O meu namorado Que eu namorava há anos Tava me traindo Também há anos Com uma garota mais novinha Não fica assim, Lizzy Calma Ai, ai Por que que os homens tem que ser assim, hein? Por que que eles sempre tem que trocar as mulheres por outras mais jovens? Olha, Lizzy Eu jamais faria isso Jamais Agora eu quero Seguir Voar na emoção Descer teu coração Saltar com mim Do ar Que eu me mudei Eu quero só você Do ar Do ar We E aí